Opa casa, nobre gente, escutarei e ouvirei, da banda do Oriente, não chegámos os feijões. Opa casa, nobre gente, escutarei e ouvirei, tudo do melhor, esperando que tenham passado o Natal na companhia da vossa família e agradecer-vos, aos mais jovens, o facto de se terem lembrado de ver cantar as janeiras à vossa casa, porque esta é a vossa casa. Queria, do mesmo modo, agradecer àquela que é mesmo verdadeiramente a melhor idade, eu pelo menos vivo nessa convicção e tu também, não é Marguerida? Sim. Queria-vos agradecer do fundo do coração o facto de verem repetidamente cantar as janeiras, desejar-vos um excelente ano.